O último top que eu queria inclusive introduzir a Juliana e a Vitória nessa discussão também é para falar da situação atual do tráfico no Brasil. A gente está falando da parte legal, da parte regulamentada, do movimento político-governamental e as estérias que estão envolvidas nessa parte de regulamentação. Mas abrindo esse outro bloco, inclusive com Juliana, Maurício e Vitória, eu queria abrir então essa pauta da situação do tráfico. E para começar essa pauta eu queria chamar a Juliana, representante da Freeland Brasil. Ela é formada em ciências biológicas, com mestrado e doutorado em genética. Ela é a representante, a diretora executiva da Freeland Brasil, que é uma instituição que trabalha com conservação e biodiversidade através do combate ao tráfico de animais silvestres, com pilares de educação e conscientização, pesquisa, científica e capacitação, políticas públicas e articulação internacional para institucionalizar o combate ao tráfico. Então, é uma pessoa bastante gabaritada para falar sobre esse assunto também, então eu queria chamar a Juliana para compor esse bloco temático aqui com a gente. Seja bem-vinda, Juliana. Vitor, obrigada. Oi, todo mundo. Claro que eu tenho que começar falando que eu estou aqui numa mesa com colegas e com pessoas de quem eu sou fã, né? Então, eu estou, assim, amigos e eu estou, assim, super honrada de estar aqui com um pessoal tão de alto nível. Eu queria também falar parabéns para a Natália. Acho que ela foi extremamente corajosa. Eu acho que ela se expôs. Acho que poderia estar arriscando vir aqui ser apedrejada. E acho que o seu exemplo é uma das coisas que vai mudar, de fato, o comportamento das pessoas. Então, quanto mais você mostrar tudo isso que você está falando no seu Instagram, quanto mais você mostrar que esse tipo de atitude, ele é detrimental, melhor vai ser o seu serviço de educação. Às vezes, a gente fala muito para os convertidos, né? E uma pessoa como você consegue chegar em pessoas que jamais a gente chegaria. Então, eu acho fenomenal. E, assim, eu só queria te dizer, cara, eu também cresci amando bicho, assim, só que eu tive uma trajetória diferente da sua e eu acabei aprendendo porque eu não podia ter... Eu também queria agarrar. Eu cresci, eu sou felícia. Eu sempre valo isso, né? Então, eu acho que é uma questão, assim, muita gente realmente não sabe, não tem essa consciência, né? Então, parabéns, assim. Muitas vezes a gente mantém as bolhas separadas, né? Então, achei muito legal. Vocês também me segurem aqui. E a Vitória, claro, assim, a qualquer momento me interrompa, mas eu gosto de falar também. Então, agora é a minha vez. Mas, assim, quem é à vontade. Eu acho algumas coisas importantes para pontuar aqui, ainda mais como biólogo, acho que o Thiago vai aprovar aqui, é colocar alguns pontos. Então, primeiro, o tráfico, ele muitas vezes é usado como sinônimo de comércio ilegal. E, na verdade, ele envolve um encadeamento de condutas que estão relacionadas ao aproveitamento desse animal de espécie silvestre, que é irregular e, em geral, com algum tipo de ganho econômico em algum momento, né? Que também não precisa ser diretamente o financeiro, mas ele pode ser uma troca e etc. E são muitas condutas. Então, existe, de fato, uma rede, existe, de fato, uma estrutura, existe, de fato, um encadeamento. Por mais que isso pareça uma coisa ingênua, não é. Então, isso é importante. Agora, eu estou falando aqui de tráfico de espécie silvestre, a gente está falando de espécie silvestre, espécie silvestre. Eu não sei quem está assistindo. Eu não sei se as pessoas estão assistindo, elas têm consciência da diferença de o que é uma espécie silvestre, uma espécie doméstica. A gente citou isso aqui, mas a gente não definiu. Então, é o seguinte, uma espécie doméstica, ela foi selecionada durante muitas e muitas gerações, muitos anos, artificialmente, por certas características desejáveis. E ela se tornou diferente da parental. E isso faz com que ela não tenha mais um papel na natureza e vive em estreita dependência ao ser humano. Gato, cachorro, porco, esse doméstico, etc. Enquanto que uma espécie silvestre, ela não passou por esse processo. E, portanto, ela ainda ocorre com funções na natureza. E ela ainda tem, claro que eu não estou negando os instintos das espécies domésticas, mas, assim, essa coisa do instinto muito forte e muito presente. Então, plagiando o meu amigo Roberto Cabral, que ele falou isso e agora eu repito, um indivíduo de uma espécie doméstica, ele pode estar peral na natureza, mas ele é de espécie doméstica. E um indivíduo de uma espécie silvestre pode estar amansado na casa da Natália, mas ele é de espécie silvestre. Estou fazendo piada com você, tá? Você não me leva a mal, mas é só o exemplo. Então, ele continua sendo um indivíduo de uma espécie silvestre. Isso tem uma consequência. Mas eu só vou continuar pontuando algumas coisinhas aqui de forma bem rápida e simples. A gente falou em espécie silvestre nativa e exótica. Em geral, na linguagem popular, exótica é um animal diferentão, né? Mas, para ciências biológicas, a espécie nativa, ela é a que, depende da área que você está falando, mas a gente está falando do Brasil, ela é a que ocorre em algum momento do seu desenvolvimento, da sua vida, dentro da fronteira do território nacional. E uma espécie exótica, não. E, claro, que as leis que incidem sobre os dois tipos de espécie silvestre, nativa e exótica, são diferentes. Mas a gente tem que lembrar que espécies exóticas, elas são nativas de algum lugar. Elas também podem ser fruto de tráfico. Elas também são silvestres. Então, assim, por exemplo, a gente está falando da lista do Paraná. Eu posso estar errada, alguém me corrija, mas ouvi dizer que tinha até naja nessa lista. É uma espécie exótica, que até já tem reprodução irregular aqui, mas, assim, ela é nativa de outro lugar e existe, sim, uma rede de tráfico dessas espécies, que ela é bastante estruturada, bastante organizada, e é uma rede criminosa. É Piton que tem na lista do Paraná. Oi? É Piton. Piton. Ah, então confundi, mas vale. Tá bom. Mas vale, tá igual. Aliás, olha só o exemplo da Flórida, né? A gente vai ver que não é muito esperto fazer isso, mas tudo bem. Então, assim, o tráfico, a gente tem alguns números do tráfico transnacional, ou seja, em diferentes países cruzando fronteiras, que todo mundo sempre repete uns números, mas ninguém não explica direito o que eles são. Então, só vou falar aqui bem rapidinho, eu consigo falar rápido. Todo mundo aqui já ouviu falar que o tráfico de fauna silvestre tem entre as três atividades criminosas mais importantes. É o seguinte, o tráfico transnacional de animais silvestres, ele é arrancado entre as três a sete atividades criminosas transnacionais mais relevantes em termos de lucro ilícito. E aí a gente tem junto o tráfico de drogas, de armas, de mercadorias falsificadas, muitas vezes de pessoas, de órgãos também, e aí eles mudam o ranking, mas eles estão sempre ali entre as três e as sete. Valendo o tráfico transnacional, as estimativas que existem de 5 a 23 bilhões de dólares americanos por ano, mas isso não leva em conta o tráfico doméstico dentro dos países. Quando a gente fala doméstico, a gente está se referindo dentro das fronteiras nacionais. Então, na verdade, o comércio ilegal de fauna silvestre, ele vale muito mais, ele é muito maior, é que é quase que impossível quantificar e contabilizar isso. Então, isso é importante também. E são muitos usos, muitas as espécies, muitas as finalidades. Então, assim, não é só o comércio ilegal para suprir o mercado de pet silvestre. A gente tem diversos usos que têm como alvo diversas espécies e suprem diversos mercados consumidores. Isso é importante ter em mente também. Então, desde o papagaio da avó até a barbatana de tubarão lá para o moço da China, tudo isso é um contínuo muito grande que faz o tráfico de fauna silvestre. Então, eu só queria falar algumas coisinhas, porque, para mim, aqui o que pega como bióloga da conservação de formação, colega do Tiago de faculdade, a gente falou em vários impactos do tráfico. Eu acho assim, o sofrimento, ele é indiscutível. Eu já vou falar qual é a relação do comércio ilegal com o comércio legal. Então, acho que a gente fala em primatas. Eu vejo as pesquisas do Tiago é muito difícil a gente traçar essa linha de especismo de onde está essa diferença tão grande entre a gente e eles. E a gente não pode antropomorfizar os animais, ser antropocêntrico, mas a gente imagina o que é você ser um ser social, de repente você está em uma gaiola, em um ambiente que não é o seu, não podendo expressar seu comportamento natural. Mas agora eu estou falando do tráfico, do comércio ilegal, os métodos de captura e transporte absolutamente horrorosos. Eu vou falar rápido para dar espaço para a Vitória também. Está se coçando aí para falar, né? Claro, zoonoses, quem sou eu para falar depois de uma explicação fantástica da Marina, que eu já falei para ela, nossa, que fã que eu virei, que explicação fantástica. Uma das maiores forças motrizes da perda de biodiversidade global são as espécies exóticas invasoras que se tornam nocivas. Isso a gente vê com muitas espécies, a própria píton, os próprios calitríques aqui, eles podem competir com a biodiversidade local, podem trazer doenças, isso é muito grave. Isso eles podem... caramujo africano, tem um monte de exemplos, né? E a gente tem impactos que vão dos genes às populações até aos ecossistemas. Então, eu vou falar muito rápido, não dá para explicar isso agora com tempo curto, mas assim, a gente faz, por exemplo, quando a gente coleta ilegalmente na natureza, a gente faz seleção artificial, a gente tira os mais bonitos, os mais fortes, os mais vissosos que cantam, né? A gente diminui, a gente causa um desequilíbrio na razão sexual, a gente coleta mais os machos que dependem mais território, dependendo da espécie. Eu falo muito com base em ave, porque eu trabalho mais com ave, mas, né, claro, que é equivalente, ou a gente mata as fêmeas para pegar os filhotes de primata, por exemplo, a gente diminui a população e aí eles começam a se cruzar e todo mundo ser aparentado, eles ficam geneticamente mais parecidos, isso pode levar a eles serem suscetíveis a doenças e mesmo alterações ambientais e aquela população pode sumir, né? Ter uma extinção local, dependendo do grau de isolamento e diferenciação, aquela população podia ser uma unidade significativa em termos evolutivos para a espécie, né? Eu estou sendo aqui isso bem simplista, né? E a diminuição populacional pode levar a um quadro de depressão por ainda cruzamento, etc. A gente perde as funções desses animais que são as funções ecológicas, como eu disse, as espécies silvestres têm funções na natureza, como predadores de semente, predadores de outras espécies, dispersores de sementes, e etc., né? Predadores de insetos, a gente perde e a gente perde todas essas funções ecológicas na teia de interações da biodiversidade que os filhotes que esses animais coletados produziriam. E o que a gente acontece? Quando isso chega no caso extremo, é a tal da defaunação latocentos, né? Então, assim, a defaunação, ela é mais para frugívoro de porte grande, etc., mas, assim, quando a gente começa a perder os animais do ambiente, né? A gente tem a tal da síndrome das florestas vazias. Gente, se não tem bicho dispersando semente, se não tem lá a anta fazendo cocôzinho dispersando semente, você altera a capacidade de regeneração naquele ecossistema. Você pode impactar, inclusive, manutenção de cursos de água, estabilidade do solo, entre outros. E aí, já se atrela, né? Que a gente perde os tais serviços ecossistêmicos, que são aqueles serviços mais diretos, que a biodiversidade, os ecossistemas, acabam fazendo para as pessoas e que o Banco Mundial, que soltou um relatório agora, no fim do ano passado, no mês desse ano, que analisou o valor dos serviços ecossistêmicos, mas aí tem com desmatamento, com madeira também, então aumenta bastante, na casa do 1 trilhão de dólares por ano, se não me engano. Então, você pode até checar depois e falar para vocês, mas eu acho que era isso. Então, a gente tem perda da biodiversidade. Se a gente começa a perder a espécie, a gente perde possíveis princípios ativos que a gente poderia usar. Então, por exemplo, o veneno de cobra, que gera remédio para a pressão. Se a gente perde a cobra, a gente não analisa esse veneno, a gente perde isso, né? E aí, claro, todos os custos que o pessoal já falou. Eu queria, se eu tivesse tempo de falar das dificuldades da soltura, né? Porque eu acho que a Fernanda foi muito boazinha aqui, mas o que eles passam é muito difícil você fazer uma soltura tecnicamente responsável. É uma coisa muito complicada. Você tem que cuidar do comportamento, da saúde, do cuidado com as espécies que estão na área de soltura, dos recursos, do monitoramento, etc. E eu só queria falar uma coisa. As espécies exóticas, elas também são vetores de doença. Então, agora está aparecendo doença de psittacídeo que não acontecia aqui, está sendo detectada em setas aqui, né? Isso eu não vou falar muito, tá, Marina? Porque eu posso falar bobagem. Mas, assim, então eles trouxeram, né, essas doenças. E aí, quando a gente fala, assim, do preço do crime, o que eu estou falando? O tráfico de forma silvestre, ele envolve necessariamente, como vocês viram, eu vou falar isso agora, minha última coisa, eu já paro, mas ele envolve outros crimes. Então, assim, você precisa, por exemplo, essa intersecção com o comércio legal, você tem falsificação de nota. Hoje, o maior, aumentou muito a apreensão de nota falsificada de primata, por exemplo. Então, você tem falsificação de documentos, falsificação de selo público, você tem corrupção de agentes públicos, você tem contrabando. Então, é uma série de outros crimes associados que, sim, tem impacto na governança. Quem está falando isso não sou eu, Juliana, coitadinha, que não sabe nada, quem está falando isso é a ONU, né? O governo dos Estados Unidos, então, eu não estou inventando nada aqui, vocês podem checar. Então, assim, sim, mesmo quando você compra um animal do comércio legal, o que acontece? Primeiro, como a gente viu aqui, demanda gera demanda, você está fazendo vontade nos outros. O comércio legal acaba virando uma porta de entrada dos fundos para bichos ilegais, por quê? É muito mais barato eu falsificar um documento do que eu botar tempo para ter um filhote dali a dois anos e desmamar. Então, o criador sério, coitado, ele investe um monte de recurso, um monte de tempo, né? Então, é muito fácil hoje no Brasil, por quê? Porque a nossa rastreadibilidade de origem, ela é faga. E por quê? Porque, como o Maurício disse, não interessa pessoas que estão lucrando disso, né? Dessa inserção dos ilegais para os legais, melhorar a rastreadibilidade de origem, né? Existe muita resistência, por exemplo, a tal da plataforma unificada, do sistema unificado. Hoje, os criadores comerciais, eles são responsáveis pela marcação, né? Isso ia mudar com a QLN, mas acabou não mudando. A marcação do empreendimento, então você não tem uma anilha padronizada como, por exemplo, para os amadoristas de parceiro e formes, e aí você tem a fiscalização, que tem que separar o que é legal do que é ilegal. O pobre do fiscal chega lá e fala assim, gente, eu tenho aqui um macaco, eu tenho as matrizes, como é que eu vou saber se esse bicho veio do tráfico? Até de paternidade, dependendo da espécie exótico, estava difícil. Então, tudo isso gera uma dificuldade, a gente está falando assim, como sociedade, a gente está permitindo isso, e desculpa, não é conservação, criação comercial não é conservação, essa premissa é falsa, criação comercial é uma indústria, que a gente achava que gerava lucro, mas na verdade não gera, a gente está vendo aí com o Covid, então não é uma indústria tão interessante, e as pessoas querem lucrar, conservação é instituto de pesquisa, instituto de conservação, é universidade, etc. E eu tenho mais um monte de coisa para falar aqui, mas eu acho que eu estou vendo a cara do Victor falando, claro. Não, muito legal o recorte que você fez do serviço de ecossistência das outras espécies, Juliana, acho que ainda não tinha sido falado aqui, tem muitas espécies que se beneficiam e que são prejudicadas também dessas políticas públicas que são comuns, não só se está assistindo para ter reformas e outras também, que também são PET, mas é uma outra esfera que a gente até nem quer entrar nessa discussão aqui, mas vou chamar a Vitória. Bom, a Vitória, ela é bióloga pela Federal do Rio Grande do Norte, também atua junto com a professora Renata Ferreira, que coordena o projeto Operação Sapágio já há muitos anos, tem uma experiência, uma vivência também com o Centro de Criagem, pesquisou, atuou com consultoria e fotografia, atuando bastante em operações de soltura e pós-toltura, hoje ela desenvolve pesquisas no foco da relação humana-natureza, pelas ventas da antropologia e a etno-primatologia, também com a gente na Sociedade de Primatologia tem sido uma parceria tanto aí e obrigado mais uma vez, Vitória, e a palavra é sua agora. Oi, gente, obrigada, queria agradecer de novo e parabenizar a Sociedade Brasileira de Primatologia pela iniciativa, também parabenizar todas as falas de todos esses colegas que eu também sou fã de todo mundo, como a Juliana falou, inclusive da Natália, que sempre foi muito aberta, toda vez que eu ia perguntar alguma coisa lá pelo Instagram da Operação Sapagas, então, bom, eu acho que minha fala de forma geral vai meio que englobar um pouco de várias coisas aí que todo mundo falou, talvez principalmente a questão do papel do comércio legal e essa romantização errônea de primatas pet no tráfico legal, no tráfico e no comércio legal também, por quê? Porque o meu foco de trabalho atualmente basicamente envolve explorar as causas e consequências dessa relação que a gente tem com os macacos pregos tanto dentro quanto fora da internet. Então, eu vou trazer alguns dados aí para contextualizar o que eu vou dizer, que vai ser sobre dois contextos que eu acho que acreditam mais, são mais de interesse a essa mesa redonda, são macacos pregos na natureza e macacos pregos comercializados ou criados para pet, de forma legal ou inlegal. Então, o que eu fiz foi uma busca tanto em vídeos com o YouTube quanto em dados de notícias sobre macacos pregos na internet e o que eu percebi foi de todos os vídeos envolvendo macacos pregos no YouTube que foram 1.138, 63% são de macacos pregos na liberdade e 25% são de macacos sendo pet. E aí, já no Google, 43% das notícias envolvem indivíduos ou grupos de macacos pregos em liberdade e 27% falam de flagrantes com físicos, apreensões, entregas voluntárias, exibição de pets na mídia, etc. Ou seja, aparentemente, a gente ainda tem aí o maior número de vídeos e notícias de macacos pregos em liberdade do que macacos pregos sendo pets. E até parece bom, mas, na verdade, olhando assim, esses dados parecem nem dizer muita coisa, mas aí é filtrando os resultados que a coisa começa a ficar interessante. Se de todos os vídeos do YouTube eu filtrar apenas os mais famosos, que, isso é, por mais famosos eu quero dizer os virais, os mais visualizados, a gente percebe que de todos esses 1.138 vídeos com macacos pregos no YouTube, apenas 27, ou seja, isso é 0,02% deles, ganha a maior parte de toda a audiência do YouTube, tendo cada um desses vídeos mais de 50 milhões de visualizações. E aí, sobre esses 27 vídeos, a história é um pouquinho diferente, apenas 5 são de macacos pregos em liberdade e 18 são de macacos pregos sendo pets. Então, em outras palavras, colocando em porcentagem de novo, 66% dos vídeos de maior audiência no YouTube que exibem macacos pregos mostram esses animais sendo pets em casas domésticas, na cama de alguém, andando de carro, tomando banho e usando roupinhas. E aí, por coincidência ou não, a evolução na quantidade desses vídeos de macacos pregos sendo pets por sinal legalizados coincide com a evolução na quantidade de notícias sobre o comércio e a pensão de macacos pregos no Google. E isso nacional e internacionalmente. Então, para resumir, o que eu queria trazer aqui a essa discussão não é que falo de divulgação científica ou que existe a carência de pessoas e ou primatólogos que postam mais vídeos de macacos pregos dessa natureza, mais documentários, mais alguma coisa assim. Não é isso, porque a gente já viu que esse tipo de vídeo é sim a maioria. A questão é, macaco sendo pet tem mais audiência que macaco sendo verdade. Então, o que eu estou colocando aqui é o papel do comércio legal como uma vitrine para o aumento da demanda por esses animais como pet, incluindo a demanda, inclusive, do comércio ilegal, do tráfico. Principalmente na era das redes sociais, principalmente hoje em dia, que o brasileiro passa cada dia mais tempo online, inclusive, devido à nossa querida quarentena, Covid-19. Então, eu acredito que quanto mais a gente alimentar essa audiência, ou pior, permitir que ela exista e que ela seja alimentada, maior será o tráfico e, consequentemente, maior será o grado de ameaça, a conservação desses primatos. E aí, eu só queria salientar também que desses dados, que apesar desses dados envolverem apenas macacos pregos, eles podem e devem funcionar como modelo para abrangir essa discussão para outras espécies de primatas que, inclusive, estão sendo discutidas nessa lista pet de agora. Por exemplo, não há vídeos de ateles paniscos, caletrix geofroy, caletrix panicilata, lagotrix lagotriche ou saguinos niggas sendo pets no YouTube. Mas, a partir do momento que começar a ter, eu acredito que, com certeza, o tráfico vai aumentar exponencialmente. e aí, pensando naquele argumento de algumas pessoas que dizem que o comércio legal combate o tráfico. Eu me pergunto, e eu queria deixar aqui no ar essa pergunta, qual que seria, então, o argumento de legalizar o comércio de espécies de primatas que ainda não são, pelo menos não em escala nacional, traficadas para pets? Será que não é perigoso permitir que essas espécies, que, de certa forma ainda, que tenham fisiologia, distribuição e biologia comportamental, até, de certa forma, ainda desconhecidas pela sociedade brasileira, como um todo, será que não é perigoso permitir que essas espécies passem a ser vistas e conhecidas meramente como animais de estimação do nada, né? Será que isso não é irresponsável? Então, era essa a minha contribuição aqui nesse momento. Vitória, desculpa, fui mais rápida que o Vitor. Você podia fazer o favor de citar os nomes populares das espécies que estão na lista? Por favor. Só porque a gente tem uma assistência aí de pessoal que não é da... não sabe os nomes científicos. Certo, desculpa, gente. Então, a Telis paniscos, que é o macaco-aranha, e aí a gente tem duas espécies de Calitrix, Geofron e Calitrix penicilata, que são espécies de Calitrix quilos saguís, parecido com saguís, do mesmo gênero. Lagotrix lagotrista, que é um macaco barrigudo, e saguinos miga, que é outra espécie que aparenta com o saguíno. A gente pode dizer assim para ficar mais fácil. que é outra espécie. E aí, que é outra espécie. E aí,